Reportagem de Fabiola Correa, a dentista que foi encontrada morta. Olha gente, é uma tragédia que assombrou a vida da família dessa dentista, uma mulher querida, uma mulher amada e que infelizmente foi morta, foi vítima de um crime brutal. A nossa equipe com exclusividade, vocês se lembram, ela foi encontrada num condomínio de luxo, nós entramos na casa, cadê a foto da dentista Bruna? Onde a dentista de 40 anos foi brutalmente assassinada, pela primeira vez uma equipe de televisão consegue entrar no local onde a Bruna foi executada. Como é que está a situação do cantor que é acusado, do cantor sertanejo que é acusado? Ele é suspeito, está sendo investigado no crime. Ok, vamos ver essa reportagem então, por favor. Entramos no condomínio de alto padrão. Esta câmera de reconhecimento facial flagrou Bruna aos prantos na entrada do condomínio. Uma das suspeitas é a de que o assassino já estivesse dentro do carro. A casa luxuosa, cenário de um crime brutal, está assim. Tudo ainda lembra o dia em que Bruna foi assassinada. E aqui nos fundos já era o quarto de Bruna. Tem ainda os vestígios do fogo que tomou conta do quarto dela. Novos indícios da participação do principal suspeito no feminicídio brutal. Na vida pública, de acordo com quem conhece, o cantor sertanejo famoso na região se demonstrava ser calmo e romântico. Mas a face que ele escondia era totalmente diferente. Ele é perigoso. Eu sei o que eu estou falando. Ele é muito perigoso. E vocês vivem com medo? Com medo, né? Preocupado, sabendo que pode acontecer qualquer coisa. Acontecer uma tragédia a qualquer momento. Porque ele pode se virar um azar nesse momento, né? O Cidade Alerta volta a Araras, no interior de São Paulo. A pedido do novo advogado da família da vítima, a dentista Bruna, vamos ao encontro de familiares que estão agora dispostos a falar. Como um grito de socorro. Um pedido desesperado por justiça. Confio que a justiça seja feita, quanto antes. Inúmeros boletins de ocorrência de ameaças, agressões e perseguições. Medidas protetivas. E o descumprimento dessas medidas. Não daria para ser feito um pedido de uma temporária? Bruna foi alertada. E chegou a pedir ajuda. Tudo que ele fez para nós, ele está fazendo para ela. Só que ela está apavorada. Ela não sabe o que faz. Ela está pedindo ajuda. Só que não deu tempo. Bruna não conseguia se desvencilhar do ex-namorado com quem teve um relacionamento de sete meses. Na conversa de celular gravada, ele deixa claro não aceitar o término. Se eu te ver na rua, é a mesma coisa que nada. Se você me ver na rua, é a mesma coisa que nada. E ponto. Cada um segue sua vida. O rapaz era visto à espreita nas redondezas da casa dela. Tem a impressão que está meio espiando. De butu que você saiu, sei lá. Quem nos recebe é um casal que foi procurado pela dentista na busca por ajuda. Eles conhecem de perto o que a Bruna vivia. São próximos de uma outra ex-companheira do cantor. Os dois tiveram um filho, que está com quatro anos. Ela não quer sair de dentro de casa de medo. Você acha que ele teria coragem de fazer alguma coisa contra o próprio filho? Pela capacidade dele, sim. Fornecemos todas as informações necessárias para ela se proteger. Se proteja. Você não sabe com quem você está envolvida. O laudo do IML apontou que a doutora Bruna levou muitos socos no rosto antes de ser morta. Ela era coordenadora de pós-graduação. Saiu do trabalho numa faculdade particular e foi encontrar amigos e parentes neste bar. As câmeras daqui flagraram o ex-namorado passando por quatro vezes. Você estava com ela no bar antes? Sim, a gente estava junto com ela no bar antes. Como é que foi esse momento? Como ela estava se sentindo? O que ela contou para vocês? Ela estava super bem, super alegre, super feliz, tranquila. Estava normal, normal. Ela tinha comentado que tinha assumido o controle da garagem, a tagzinha do carro? Sim, na verdade o que sumiu, posso falar? Pode. Foi a chave do carro dela. Foi com este carro que Bruna saiu do bar e veio até o condomínio. A gente percebe que a perícia fez um trabalho de buscar impressões digitais. Então impressões digitais foram colhidas das portas do veículo e isso pode fazer com que a polícia chegue à autoria. A gente vê que dentro do carro ainda estão os pertences dela. Então algumas maletas de trabalho, uma bolsa com algumas roupas, medicamentos. Bolsa também ali na frente e a fantasia do filho ainda ali no banco do veículo, porque ela havia estado com ele nesse bar. Ele estava esse dia com o ex-marido dela, com o pai, mas eles se encontraram. Ela esteve com o filho então e a fantasia dele ainda é vista dentro do veículo. A bola também da criança, ainda aqui na frente, no jardim. Tanto Bruna quanto o filho eram apaixonados por essa casa aqui. Ela se mudou para cá cerca de um ano e meio ainda com o ex-marido. Depois se divorciaram, ela ficou na casa. E sempre que podia, chamava a família para momentos de lazer, para churrasco, para confraternizações. O condomínio, apesar de ser de luxo, ele tem um descampado no fundo e não tem cerca elétrica. Então, por diversas vezes, o único suspeito desse crime, de hondo, conseguiu entrar e invadir a casa da Bruna. E como que ele invadia? Ele pulava o muro, que o muro é bem baixo. O muro da casa é esse aqui. Ele pulava o muro e aqui nos fundos já era o quarto de Bruna. Tem ainda os vestígios do fogo que tomou conta do quarto dela. Um fogo que foi ateado no corpo de Bruna. Ela estava sobre a cama e a cama foi o único móvel que foi incendiado. Ou seja, o objetivo era só eliminar provas. Depois, esse fogo foi contido. Pela falta de comunicação da Bruna com a mãe, a mãe dela veio até aqui ver o que estava acontecendo. Quando chegou, já não havia mais incêndio nenhum. O quarto estava assim, carbonizado. E foi ela quem se deparou com o corpo da própria filha. Meu pai nem viu nada. Quando eu cheguei aqui, meu pai já estava aqui também. E eu cheguei, os dois estavam sentados no chão, chorando. Aí a casa já estava tudo bloqueada. Já a polícia estava tudo lá dentro, já não deixando mais ninguém entrar. E eu já cheguei já sentando ao lado deles também. E sem acreditar o que tal tinha acontecido. O irmão e melhor amigo de Bruna tinha um laço de amor e cumplicidade muito grande com ela. Ele segura o choro como pode. Tem que ser forte. Eu falei para minha mãe hoje também que a gente tem que continuar essa alegria aí. Todas as festas, ir lá, ver ela lá onde ela está agora, levar a flor para ela. A gente não pode esquecer dela. Porque acho que a última coisa que ela ia fazer se fosse nós era ela esquecer de nós. Então a gente não pode esquecer dela também. Essa câmera de reconhecimento facial flagrou Bruna aos prantos na entrada do condomínio. Uma das suspeitas é a de que o assassino já estivesse dentro do carro, escondido no banco traseiro, apontando uma arma contra a vítima. Isso porque um dos exames necroscópicos apontou que Bruna levou um tiro fatal. Este homem, apontado como o único suspeito do assassinato com requintes de crueldade e com todo esse histórico violento, ainda está solto. Nós chegamos a ir até a casa dele e fomos recebidos pela mãe. A senhora gostaria de falar comigo? Também tentamos ligar, mas não fomos atendidos. Como está? Grave seu recado agora. O advogado dele se manifestou por vídeo, enviado antes do cliente se negar a fazer o exame, que constataria haver ou não pólvora nas mãos. Ele prestou o depoimento, deu todas as informações de com quem estava, que horas estava, no local que estava, deixou o seu celular e está à disposição da justiça para maiores esclarecimentos. O delegado do caso também prefere o silêncio. É que fique claro, se a gente tivesse os elementos necessários, imprescindíveis dentro da lei, para colocar um ou mais de um suspeito na cadeia, a gente já teria feito. Bruna também tinha uma medida protetiva contra o ex. Já havia sido agredida, ameaçada e perseguida. Não foi o suficiente para evitar que o pior acontecesse. Um dia após o outro, né? Mas deve estar sendo muito difícil passar esses dias dessa forma. Sim, é muito difícil, muito. Porque, como eu falei para o meu marido ontem, eu falei, a dor que a gente está sentindo, ela só vai passar quando a justiça for feita. Porque aí vai dar lugar para a saudade, mas por enquanto é só dor. Outras pessoas nessa história podem ainda estar correndo perigo. Eu quero que ele vá preso e que ele pague.